Fui pessoal Eita nóis galera Olha o tamanho do atraíro Uma bela atraída hein pessoal Olha Traíra Tem uns 40 centímetros ou mais hein gente Olha Eita nóis Olha pessoal Estamos aqui no lago das tilápias Olha pessoal Que bela atraída hein gente Olha Saiu Linda atraída hein Olha Deu uns 40 centímetros essa atraída aqui Mostra o lago aí Lágua das tinapas Né E ó Vai pra água pessoal Linda atraíra ó De novo ó Vai pra cá Eita nóis Muito bom pessoal ó Varinha dark Da pesca Brasil De 3 metros Com tilapinha viva Foi hein pessoal Ó Eita nóis Grande hein Por favor Traírinha aqui ó Traírinha Trairão né Ó Essa é monstro hein Grande Caraca ó Vai escapar Vai não pô Ah não Ela tá meio fisgada Ah não Tá bom Vamos deixar o canção Um Cadê o Passou um passadão Vou tirar Vou tirar Olha É bom demais pessoal Rapaz Céu Ó 50 centímetros Traíra Acho que foi a maior traíra que eu peguei Vamos pra foto Ó Ó Ó pessoal Grande hein Ó Tô nem aguentando segurar aqui Menina É Vai pra água gente Uh Uh Ó Ó Ó pessoal Lago das Traíras Aqui no pesqueiro Tacamores Kelvin tá de parabéns aí Obrigado Um lago aí Sensacional Cheio de traíras No lago de Tilapes também tem traíra Muito 10 E Tchau 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 Tchau